Vez, o que é o vez, cara? O que é o vez? O vez é uma técnica de busca onde o bombeiro parte, olha só, isso é muito importante, no vez você parte do exterior da estrutura para um cômodo de tamanho limitado, isso é muito importante, o vez é feito especificamente saindo, vindo do exterior para o interior, passando por uma porta ou por uma janela, só que você tem que entrar no cômodo com um espaço ali limitado, não adianta entrar em uma casa que não tem repartição no meio, aquelas casas gigantescas, em um galpão, o vez é para você fazer buscas rápidas, por exemplo, no primário, no quarto, num cômodo pequeno, hoje em dia principalmente que a gente tem uns cômodos aí, as casas menores, casas aí de 45 metros quadrados, 50 metros quadrados, casas que tem os seus quartos ali, você pode entrar para fazer o vez, no primeiro, no segundo andar, você pode botar uma escada e entrar no segundo andar, não tem problema, eu vou estimulçar cada uma dessas letras aí, esse mnemônico, mas grava isso, o vez ele parte do exterior, para o interior, para o interior, daqui a pouco eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, exemplificando o vez, tá, exemplificando o que o bombeiro faz o vez, né, como é que ele usa essa sigla aí, mas vamos falar da sigla em si, tá, quem está no Instagram vai para o YouTube, beleza, quem está perguntando aí, o V, o que é o V, tá, o V do vez, é o V, é de vent, o termo em inglês que eles usam é vent, que para a gente é ventilar, né, então, imagina só, o bombeiro ele vai entrar para uma janela, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer ali é abrir aquela janela, você concorda? Quando ele abre aquela janela, o que ele está fazendo? Ele está ventilando, ah, paraíso, mas a janela está fechada, está trancada, o que você faz? Quebre ela, você vai ter que entrar por ali, né, você tem, pô, a localização da vítima está ali, o cara falou que a vítima está ali, tem que entrar para buscar aquela vítima ali, tem que fazer o máximo possível, vou entrar ali, caraca, paraíso, mas vai estar entrando no fumaça, calma, calma, que daqui a pouco eu vou explicar o que você vai fazer, beleza? Então, primeiro é ventilar, então, o bombeiro vai abrir aquela porta ali, aquela janela, né, e ele vai realizar aquela abertura, que será o acesso que, consequentemente, vai ser a saída dos vapores, então, se tiver vapores combustíveis ali, fumaça naquele local, a medida que você abre, né, aquela fumaça já vai estar saindo, ah, paraíso, mas o oxigênio não está entrando? Calma aí, calma, aquele cômodo ali não pode ser o cômodo do foco, por vez é muito importante isso também, muita gente confunde isso, o pessoal acha que você pode fazer o vez na hora da busca, lembrando que a gente está falando de buchas e incêndios, não está falando de combate, combate é um tema para outra live, você é da equipe de busca do seu quartel, hoje você está na viatura de buchas e salvamento, está rolando um incêndio, você descobriu que naquele quarto ali, pô, tem uma vítima ali, pô, não tem como entrar por dentro ali, ou, pô, aquela vítima ali está numa situação que você não consegue passar no corredor ali, a linha de combate não está montada, eu tenho que tirar aquela vítima ali, vou fazer o vez, vou buscar naquele quarto ali, eu busco nos quartos ou nos cômodos que eu tenho certeza que não são cômodos do foco, então o vez, ele faz a busca ali, por exemplo, pegou fogo num quarto aqui e o quarto do lado tem risco de ter a vítima, vou fazer o vez ali, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos para vocês, a gente vai fazer exercícios aqui e vou mostrar vídeos também, mas aí, só para exemplificar, vamos ver aqui, vou pegar isso aqui, o pessoal do Instagram está de fudade de ver? Vai para o YouTube, está aberto lá no YouTube, então vamos lá, vamos dizer que aqui eu tenho uma planta de uma casa, beleza? que eu tenho a entrada dela aqui, vamos dizer que aqui é uma sala de estar, por exemplo, uma sala aqui, aí tem um quarto aqui, por exemplo, tem outro quarto aqui, então tem quarto 1, quarto 2, aí aqui é uma cozinha, por exemplo, aqui é banheiro, estou inventando essa planta aqui, beleza? Aqui é a cozinha, aqui é a sala, vamos dizer, tem uma janela aqui, janela aqui, janela aqui, aqui é a porta. Show! Vamos ver se eu, só dá uma olhada aqui, ver se o pessoal que está no, do YouTube está enxergando bem aqui. Tá? Aqui, ó, vocês estão enxergando melhor, né? Obrigado, por ter me lembrado aí, beleza? Então, a gente está aqui, ó, vamos dizer que aconteceu um incêndio nesse quarto aqui, aqui, por exemplo. Chegando lá, a equipe de busca de salvamento, por exemplo, foi informada que tem uma vítima aqui no quarto 2. essa equipe de busca de salvamento, você concorda comigo? Que ela pode entrar por aqui, pela sala, fazendo uma busca ali, a gente vai falar disso aqui a pouco, né? Para não perder lugar nenhum, ela pode entrar aqui fazendo uma busca aqui, lá no quarto e buscar aquela pessoa lá. Mas vamos dizer que eu tenho mais de uma equipe de busca. Eu posso botar uma equipe de busca aqui, e outra equipe fazendo o vez lá, né? Ele vai chegar aqui, a equipe de busca vai entrar por essa janela aqui, ó. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir essa janela aqui e vai ventilar, né? Por que que eu não posso entrar no cômodo do foco? Pô, a linha de combate não está agindo, então, se eu sou a equipe de busca, eu vou entrar na linha de combate, eu vou me queimar. Então, a equipe de busca tem que garantir, ó. A vítima não está no cômodo do foco. Como você concorda que esse quarto 2 aqui é o cômodo mais próximo do foco, e se a vítima estiver ali, pô, eu consigo entrar ali pela janela e tirar rapidão. Então, vamos lá. Ventilar primeiro. Então, eu vou abrir essa janela aqui e vou entrar, tá? Aí. Vamos lá para o slide. Então, primeiro, eu ventilei. A realidade é essa abertura, né? A abertura que é feita imediatamente antes da entrada, tá? Então, pô, não é para eu quebrar aquela janela ali e ficar trocando ideia com a equipe de busca. O que a gente faz? Não. É quando você vai entrar. Você quebra aquela janela ali e abre a janela para você entrar para buscar aquela vítima ali, tá? E eu vou mostrar sobre o ventilar que você tem que fazer na hora de entrar, beleza? Geralmente, você vai usar ali janelas, né? Mas você pode fazer por porta também, tá? Dependendo da situação, beleza? Vamos lá. Então, vê, ventilar. O E é de enter, né? O termo em inglês é enter, que é de entrar. Vai fazer a entrada propriamente dita ali, beleza? Fazer a entrada propriamente dita. Vou entrar ali. Essa entrada propriamente dita, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma olhada ali. Pô, o bombeiro não vai se jogar da janela ali se ele não tiver com a visibilidade ruim. Pô, o cara não vai se jogar da janela ali de qualquer jeito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um teste de solo. Então, a gente entra. Quando a gente entra para fazer uma busca, equipe de busca, né? Eu vou fazer ainda nas próximas lives falando ainda sobre busca, os equipamentos que a equipe de busca tem que levar. Um dos equipamentos que a gente usa é alguma ferramenta, como um rally gun, como um pé de cabra, um machado, alguma coisa que a gente usa ali para fazer o teste de solo e para aumentar o nosso raio de alcança. Não para catucar a vítima com o carregador, não. Mas para aumentar o nosso raio, eu vou falar disso depois, posteriormente, tá? Como é que a gente faz? A gente faz o teste de solo. Passei na janela, quebrei a janela. Então, eu já ventilei. Vou entrar. Quando eu entrar, eu jogo a ferramenta no chão ali, ó. Dou uma batida no chão. Calma que eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Vou bater aquela ferramenta no chão ali. Bati com a ferramenta no chão. Vim que o solo está tranquilo, né? Vou entrar. Só que o que a gente faz? A gente não trabalha em dupla. Então, enquanto o bombeiro entrou, o outro bombeiro, ele permanece na janela. Porque, às vezes, a visibilidade, você vai concordar comigo, que está muito ruim. Sou quadro. Imagina só que a visibilidade da vigilidade está piorada. Então, um bombeiro fica na janela, enquanto o outro vai fazer os procedimentos que eu vou falar para vocês. Então, recapitulando. Eu ventilei, abri a janela ali e entrei. Na hora de entrar, vou fazer o teste de solo. Vou entrar ali e vou andar dentro daquele local ali. E, para isso, a gente usa a regra da mão. A gente coloca a mão na parede ali para não se perder. Beleza? Porque, uma vez que você tira o contato com a parede, meu irmão, já era. Então, você se perde no meio ali. Por isso, inclusive, que é interessante. Interessante não. Tem que ter um cara, o outro bombeiro, tem que estar na janela ali. Contato verbal ali. Porque, se o cara não estiver vendo nada, ele tiver que voltar a se perder por qualquer motivo, ele sabe para onde voltar pela voz do camarada. Então, ele vai fazendo, mantendo o contato ali com a parede. É de várias formas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em vídeo. E, vai para o I. Isolar. Então, se ele já consegue ver a porta, ele pode ir direto nessa porta e já fechar essa porta. Ele vai fazer o isolamento. Isso aí vai anti-ventilar. Então, você que estava pensando, pô, o cara abriu a porta ali, meu irmão. Está saindo fumaça, mas está entrando oxigênio. Vai alimentar o incêndio do outro quarto. Por isso, que quando o bombeiro entra, ele vai ventilar, entrar e já vai isolar. Ele já vai buscar a porta por onde a fumaça pode estar entrando naquele cômodo. E vai isolar aquele cômodo. Beleza? Porque, uma vez que ele isolou, você concorda que a fumaça que estava lá dentro, ela vai começar a sair. Visibilidade vai melhorar. E, nessa aí, uma vez que ele isolou, ele já vai começar a buscar. Então, o militar que entrou, ele não pode perder o contato com a parede. Vai com a mão direita na parede ali, encostando na parede, né? E encontrar e fechar a porta onde os produtos da combustão, por onde os produtos da combustão estão entrando. Então, ele não pega e fecha a porta. Ele pega, dá uma olhada ali no corredor, se tem alguma coisa ali, rapidamente, isso aí é muito rápido, tá? Vou mostrar do vídeo para vocês. E, depois, ele fecha essa porta impedindo que os vapores combustíveis, que os gases combustíveis venham e entrem dentro desse local. Beleza? Então, pô, já isolou. Então, ventilou, entrou, isolou. E a próxima letra, né? É o S, que é o search, que é do inglês buscar. Você vai procurar aquela vítima ali. Então, o cara ventilou, quebrou a janela, entrou. Quando ele foi entrar, fez o teste de solo, entrou, tá seguro. Vai começar a transitar ali, encostando na parede ali para não se perder e em contato com o camarada que continuou na janela. Então, um tá buscando, o outro tá na janela ali se comunicando. Ele achou a porta por onde os gases, a fumaça tá entrando, ele fecha aquela porta ali, né? E ele vai buscar. Então, ele vai tatear com o cabo do machado ou as mãos. Então, a gente recomenda não que você fique com o cabo do machado procurando. Se a vítima estiver inconsciente, você pode machucar essa vítima. Não vai que você bate o cabo do machado na cabeça dela, no olho. Então, é interessante que você, se quiser alongar o seu ângulo ali, você encoste o cabo do machado na parede, encoste o seu pé ou sua mão no cabo do machado e procure com a outra mão, beleza? Então, você vai tateando o solo ali, procurando embaixo de cama. Tem vários lugares, eu vou falar disso pra vocês daqui a pouco. Alguns lugares que a gente tem que procurar, não pode falhar, tá? Mas vamos lá. E ele vai acompanhar ali, essa busca acompanhada da chamada escuta. Então, ele vai gritar ali, Corpo de Bombeiros, alguém me escuta? Ou você pode utilizar o padrão que a gente usa, né? Do desastre, né? Somos do Corpo de Bombeiros! Se alguém me escuta, grite, bata três vezes, né? E, imediatamente, quando o bombeiro fizer a chamada escuta, pô, quem já usou o EPR sabe que o EPR, à medida que você respira, ele faz barulho, você fica igual o Darth Vader, sabe? Então, se a vítima tá falando baixinho, você concorda se você estiver respirando muito ofegante, fica ruim de ouvir essa vítima. Então, o que você faz? Você faz a chamada escuta, Toma o Corpo de Bombeiros, alguém me escuta aí! A pineia, um segundo ali, pô, dois, três segundinhas da pineia não vai te matar. E você presta atenção, pra ver se alguém vai responder, beleza? Então, você tá fazendo a busca, Tatiano? Sim! Mas você tá fazendo também chamada escuta. Quem acompanhou a live da semana passada, viu alguns gráficos que eu mostrei pra vocês, que a maioria das vítimas que a gente encontra é no visual ali, no tato, mas tem muitas vítimas que o bombeiro encontra também através da chamada escuta, tá? Na live passada a gente falou disso. Quem tá no Instagram, corre lá pro YouTube, beleza? Vamos lá! Então, fiz a chamada escuta ali, tá? E evitando a perda do contato com a parede, também fazendo essa busca, né? Evitando a perda, né? Eu sei que é redundante, mas é importante falar, porque uma vez que você perde o contato com a parede, você perde a referência. Não, às vezes nem de se perder, porque a gente sabe que vai ter um bombeiro lá na janela e o cara vai estar em contato contigo. Mas se você perde a referência da parede, às vezes você perde a referência de onde você já passou. Então, às vezes, você tirou a mão da parede. Quando você colocou a mão na parede de novo, você passou pela vítima. Imagina só, cara, você passando pela vítima, tá? Então, é importante não perder o contato com a parede, tá? E buscar em áreas com provável localização das vítimas. Então, de baixo, em cima de cama, dentro de guarda-roupa, criança se esconde muito embaixo da cama, dentro de guarda-roupa, dentro do caixa de brinquedo, se for animais, embaixo de camas, embaixo de cômodos, atrás de berço, proximidade de portas e janelas, porque às vezes, imagina só que a pessoa estava tentando fugir, quando estava chegando na janela, bum, desmaiou, desfaleceu. Então, o próximo à janela é um local muito bom de você procurar essa vítima aí também, beleza? Adultos, eles vão sair em locais, geralmente, estar em locais ali mais fáceis de você encontrar. As crianças, às vezes, elas se escondem, animais, eles se escondem, agora adultos não. Agora, vou mostrar um vídeo para vocês, para exemplificar um pouco isso, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem a respeito do beijo, tá? Só aqui, ó, vou recapitular aqui, ó. Então, cheguei aqui, e aí, quem está no Instagram, vai lá no YouTube. Então, primeiro, ventilei. Então, é abrir essa janela aqui, correto? Abrir essa janela, ventilei, tá? Ventilei, entrei, fiz o teste de solo, vamos dizer que esse bombeiro, ele foi caminhando para lá, beleza? Fez o teste de solo aqui, o bombeiro foi caminhando para lá, enquanto o outro bombeiro está aqui. Então, tem um bombeiro aqui, tem um bombeiro aqui, que vai fazer a busca. Ventilou, entrou, né? Vamos dizer que a fumaça, você concorda comigo que a fumaça, ela pode estar vindo aqui, ó, e entrando aqui, tá? A fumaça pode estar entrando aqui, ali a gente está passando para a sala, para os outros comandos, ela está entrando no quarto aqui, então, isso aqui está com fumaça, tá? O que esse cara vai fazer? Ele ventilou, entrou fazendo o teste de solo, foi andando aqui, ó, na parede, vou mostrar um vídeo para vocês, foi tendo contato com a parede, ele botando contato na parede. Quando ele chegar na porta, nessa porta aqui, o que ele vai fazer? Vai fazer o I, que é isolar, então, ele vai dar uma rápida olhada aqui, ó, nesse raio aqui, nesse corredor, para ver se não tem ninguém caindo ali, e vai fazer o quê? Vai fechar essa porta. Você concorda que uma vez que ele fechou essa porta, a fumaça vai parar de passar para lá? A fumaça parou de passar, a visibilidade vai melhorar, né? A vítima que está lá dentro, possivelmente falecendo ali, ela, pô, vai ser melhor para a vítima também. E aqui ele continuou a busca, então, olha só, ele ventilou, entrou, isolou, e continuou passando aqui, passou por aqui, passou por aqui, e ele está aumentando o raio dele, botando a mão na parede, jogando o pé lá, aí chegou aqui, vamos dizer, que quando ele está chegando nessa vítima aqui, porque é importante o contato com a parede, ele está em contato com a parede aqui, a mãozinha dele aqui está na parede, beleza? Vamos dizer que aqui, ele desencostou na parede para procurar uma coisa aqui no meio, quando ele foi encostar na parede de novo, ele encostou na parede de lá, ou na parede daqui, você concorda comigo que ele pode ter pulado essa vítima? Por isso que é importante não perder o contato com a parede, porque se ele for em contato com a parede, e aumentando a silhueta dele, uma hora ele vai achar essa vítima aqui, beleza? Mas vamos ver um vídeo para exemplificar um pouco isso, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou botar aqui um vídeo para vocês, rapidão aqui, só para vocês verem aqui, lembrando que esses vídeos aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, quem for membro, bombeiro especialista, tem acesso tanto aos slides que eu estou mostrando, quanto aos vídeos também, quem for membro do canal no YouTube, nível especialista, quem for nível diferenciado, tem acesso às lives, todas as lives que eu estiver gravando, mas não tem acesso aos slides não, tá? Então aqui são alguns exemplos que a gente vai ver, tá? Olha só, quer ver? Deixa eu ver qual é o melhor desse exemplo aqui, esse aqui eu acho que é bom, vou botar grandão aqui para vocês, olha só, vou baixar o volume aqui, primeiro olha o que ele vai fazer, ele quebrou a janela ali, ele vai fazer o que? Essa passada que ele dá com o raligan ali, é porque eles estão no treinamento, você repara que eles estão sem equipamento de proteção respiratória, eles só estão treinando o movimento ali, beleza? Então, repara que ele quebrou a janela, abriu a janela, ventilou, fez o V, correto? Beleza, aí foi lá, repara que ele botou a ferramenta no chão ali, a visibilidade dele está boa, o certo é dele chegar, bater a ferramenta no chão, para fazer um teste de sol, e vai entrar, então, o padrão que a gente entra é isso aí, joga o peito para frente, então você projeta o seu peito na janela ali, encosta a mão no chão ali, beleza? Porque aí, às vezes, não entra de outra forma, se joga de qualquer jeito, imagina se a vítima está embaixo da janela, você se joga com esse cabeção duro seu aí, com o capacete, duro para caramba, quebra a cara da vítima, então, você desce ali, joga o peito, coloca a mão no chão, quando você colocou a mão no chão, você vai sentir se tem alguém ali, você já vai procurando, beleza? Quem está no Instagram, vai no YouTube, no YouTube, estou mostrando os vídeos, slides, está tudo lá, beleza? Então, o cara entrou ali, entrou ali, repara, ali ele já está buscando, a primeira etapa ali, repara que ele varou um pouco ali, mas ele chegou ali, repara que ele já achou até a vítima, ele pode até avisar, pô, achei a vítima aqui, só que mesmo ele tendo achado a vítima, por que ele não arrasta aquela vítima ali de uma vez? Porque possivelmente, está entrando fumaça naquele cúmulo ali, lembra o que a gente falou? que tem que isolar? Então, ele ventilou, entrou, agora ele vai fazer o que? Ele já sabe onde está a vítima, caraca, safei, vou ali rapidamente, vou isolar aquilo ali, ele vai lá na porta, olha só o que ele faz, ele dá uma olhada rápida ali, se não tem mais uma vítima ali, fecha essa porta, na medida que ele fechou essa porta, o que ele fez? Ele isolou, então a fumaça que estava vindo lá, de outros cúmulos, de dentro da identificação, a fumaça vai parar de entrar, então, a situação dele já vai ficar melhor, se tiver outras vítimas ali, vai ficar mais fácil dele tirar, beleza? Então, ele chegou ali, olhou, olhou, olhou ali, isolou, papo, voltou ali, ele já sabe onde está a vítima ali, pegou aquela vítima ali, vai sair com aquela vítima, vou botar outro vídeo aqui, que faz um passo a passo dele, o cara foi ali, a janela já estava aberta, ele entrou, fazendo aquele mesmo procedimento, não fez teste de solo, não está sem ferramenta nenhuma, tudo bem, foi lá, olha só, contato com a parede, vou mostrar o outro bombeiro entrando aí, equipe de busca maior, olha ali, repara que ele foi um cara para um lado, um para a esquerda e um para a direita, a gente pode fazer isso, vocês concordam? Pode fazer um para a direita e um para a esquerda, aí ele vai tocando com o pé na parede, para não se perder, o outro ali chegou, está vendo, aquele está usando a regra da mão na parede ali, só que ele está sem ferramenta nenhuma, interessante, você tem gente com ferramenta, chegou ali, achou a porta, olha o que ele faz, ele vai ali, dá uma olhada ali do lado de fora, vê se não tem ninguém ali rapidamente, fecha essa porta, fechou a porta para quê? Para evitar que a fumaça, que os gases da combustão que estão vindo lá do outro cômodo do foco, entrem para aquele cômodo onde eles estão ali e prejudiquem eles, então, V de ventilar é de entrar e de isolar, e o S de buscar ali, que eles já começaram a buscar desde o início ali, vamos ver a outra porta, chegou na outra porta, ele vai fazer o mesmo procedimento, fez o mesmo procedimento ali, fechou a porta, continuou a busca, fiz a busca ali, não achei ninguém, sai pela mesma janela, tem um bombeiro lá, um deu, se repararam que os dois deram a volta, um foi pela esquerda, um pela direita, os dois se encontraram, não achei nada, beleza, volta para a janela, passa para o próximo cômodo, entrando pela janela também, uma vez que ele isolou aquelas portas, mesmo que aquela janela esteja aberta, está arrebentada, não tem problema nenhum, porque agora a fumaça, o oxigênio está entrando ali, mas a porta está fechada, está impedindo que aquele oxigênio, vá lá para alimentar aquele foco, beleza, então repararam que o vez, então vocês entenderam o vez, o vez é, V, ó, de novo, vez, ventilar, entrei ali naquele local, quebrei a janela, e é para entrar, entendeu, entrei, ventilei, entrei, quando eu entrar, vou fazer o que? teste de solo, né, vou entrar, fazer o teste de solo, vou me alimentar dentro daquele local, com a mão na parede, né, ou o pé na parede, aumentando minha área, então eu posso deitar no chão, tá, você não está fazendo a busca, a gente deita no chão mesmo, tá, a gente deita no chão ali, bota o pé na parede, deita no chão procurando a sua vítima, tá, mas, eu vou fazer o que? Cheguei na porta, eu vou isolar, eu busco sempre, mesmo que eu ache a vítima ali rapidamente, eu tento isolar de uma vez, porque aí, você concorda comigo, que se aquela janela estiver aberta ali, e eu ficar ali, demorando na vítima ali, com a porta aberta, aquele oxigênio vai entrar lá, vai alimentar o foco, tá, e a fumaça vai continuar vindo, então eu tento isolar o mais rápido possível, dou uma olhada rápida ali, e isolo, e vou no S, que é de search, que eu vou buscar, eu vou procurar essa vítima aí, beleza, o BES, tá, aí, vamos lá, vamos voltar lá, para os nossos, nossos espetaculares, maravilhosos slides, slides, lembrando, que quem for, membro do canal, nível especialista, tem direito aos slides também, além das lives, além das lives, beleza, vamos lá, então, falei do BES, né, falei do BES, agora eu vou para quem, falei do BES, né, vou agora para o, Aves, caramba, qual a diferença do BES e do Aves,